Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. Nessa aula, você vai aprender sistemas de equações do segundo grau. Então, você tem dúvida e quer aprender mais sobre esse conteúdo? Eu convido você a assistir essa aula. Vamos lá? Gente, então antes de iniciar a explicação sobre sistemas de equações do segundo grau, eu preciso pedir aquelas duas coisinhas pra você. Se inscreve no canal da Giz, caso você ainda não seja inscrito, e ó, deixa o seu joinha, ok? E aí, você já sabe o que é um sistema de equações? De equações, sem ser do segundo grau. O que que determina, o que consiste em ser um sistema de equações? Um sistema de equações é que ele tem duas equações e tem duas incógnitas. Cada uma das equações tem duas incógnitas, tá? Por isso que aqui agora, ó, tem x e y, x e y. Então, você pode observar que em cada uma dessas equações, nós temos duas incógnitas. Mas então, por que que é chamado de sistema? Ah, se você assistiu a aula na qual eu expliquei sistemas de equações do primeiro grau, você já ouviu a explicação, não é? Mas eu falo aqui de novo, sem problema. É chamado de sistema? Você tá vendo que aqui tem uma chavinha? Por que essa chavinha existe? Porque a gente faz uma conexão entre as duas equações. Uma conexão por quê? Porque eu preciso de uma equação para desenvolver a estratégia de resolução da outra. Para que eu consiga encontrar os valores de x e de y, das incógnitas. Certo? Então, por isso que se chama sistema. Certo, gente? E mais uma coisa, assiste essa aula até o final que hoje vai ter. Salve para você que deixou lá nos comentários da comunidade da GIS. Ok? Então, vamos lá. Esse sistema de equação que eu trouxe aqui, eu vou resolver especificamente pelo método da substituição. Certo? Em uma outra aula, na próxima aula, né, relacionada a esse conteúdo, eu vou explicar como que faz pelo método da adição. E aí? Vamos lá. Pelo método da substituição. A primeira coisa, então, é olhar para qual das duas equações ela está mais simples. Qual das duas você julga ser mais simples? A de baixo, não é? Adoro falar de baixo. A equação de cima e a de baixo. A de baixo está mais simples, né? Porque aqui, ó, está elevada a 2. Ah, e mais uma coisa. Por que que se chama equação, sistema de equações do segundo grau? Então, porque nós temos que, pelo menos, uma das incógnitas tem que estar elevada a 2. Porque você está vendo que aqui está elevada a 2, aqui está 2, aqui está 1, tá? Mas, então, se eu já tenho uma incógnita já elevada a 2, já caracteriza como um sistema de equação do segundo grau. Equações. Eu falo equação, é no plural, porque são duas, tá bom? Gente, então vamos lá. Você falou, então, é para mim, né? Produção falou aqui. Gente, a de baixo está mais simples? Ó, então eu vou fazer assim. Na de baixo, eu vou isolar ou o X ou o Y. Isolar significa deixá-lo antes do sinal de igual, sozinho antes do sinal de igual. Então, eu vou isolar o X. Então, ficaria assim, ó. Primeiro passo. Vou colocar aqui como primeiro passo, tá? Vamos fazer bem detalhado para que você possa entender aí, né? Isolar uma incógnita. Marca também, gente. Aí, para você depois, na hora que realizar as outras, até você pegar o jeito, já vai lembrando os passos que eu expliquei. Então, o primeiro passo é isolar uma incógnita. Eu escolhi isolar o X. Então, ele vai ficar sozinho antes do sinal de igual. Então, vai ficar assim, ó. X igual. Esse Y que estava aqui somando, ele vai passar para o segundo lado. Ele vai pular a muretinha e vai vir aqui do ladinho do 3. Então, vai ficar aqui X é igual a 3 menos Y, certo? Então, o primeiro passo está feito. Eu isolei uma das incógnitas, que eu escolhi o X. Ok. Qual agora vai ser o segundo passo? O segundo passo vai ser substituir. Gente, por isso que eu estou falando que eu vou fazer pelo método da substituição, tá bom? Porque agora eu vou substituir. Eu não sei que X vale 3 menos Y. Agora eu vou pegar esse valor de 3 menos Y e vou substituir lá na equação de cima. Eu não posso substituir na mesma equação. Não faz sentido um negócio desse. É sempre na outra, tá bom? Então, a equação que é a outra... Vamos fazer aqui em cima, né, gente? Ó. A outra equação é assim. X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a 5, tá? E aí, então, ao invés de escrever esse cara X aqui, eu não vou escrever mais X. Quem que eu coloco no lugar dele? 3 menos Y, que foi aquele valor que eu isolei lá no começo. Então, no lugar desse X vai ficar 3 menos Y, tá? Mas você tem que observar um detalhe. O X está elevado ao quadrado. Então, tudo isso aqui precisa ser elevado ao quadrado também, ok? Aí, mais Y ao quadrado igual a 5. E agora, como que eu resolvo isso? 3 menos Y ao quadrado. Aqui nós podemos aplicar, então, o quadrado da diferença de dois termos. Caso você não se lembre, eu deixo a indicação aqui pra você. E também, se você não quiser aplicar o quadrado da diferença de dois termos, você faz o chuveiro, chuveiro, ok? Daí você escolhe. Aí eu já vou colocar a resposta direta aqui, então, porque você vai fazer ou o procedimento do quadrado da diferença ou o chuveirão aí no seu caderno, tá bom? Daí você confere com a minha resposta. Então, desenvolvendo isso aqui, vai ficar 9 menos 6Y mais Y ao quadrado. O que é a produção? Por que eu fiz rápido assim? Porque eu faço o produto notável, quadrado da diferença, ó. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes 3, 6, 6 vezes Y, 6Y. Mais o quadrado do segundo, ó. Por isso que eu fiz rapidinho assim, viu? Aí mais Y ao quadrado igual a 5. E agora eu junto os termos semelhantes. E aí eu já vou pensar numa coisa. Não tem um termo elevado ao quadrado? Será que eu vou cair numa equação do segundo grau? Mas é claro, né, gente? Olha o que tá dizendo aqui, ó. Uma equação do segundo grau. Deu o expoente 2 ali, o maior? Segundo grau. Então, o que consiste a forma reduzida de uma equação do segundo grau? Tudo que tá de um lado, eu passo por um lado só, né? Eu deixo tudo de um lado só igual a zero no segundo lado, não é isso? Então, vai ficar, ó, 9 menos 6Y. Esse com esse eu já posso juntar, porque eles são semelhantes. Então, vai ficar mais 2Y ao quadrado e já passo esse 5. E deixo igual a zero no segundo lado, tá bom? Essa tá aparecendo já com a forma reduzida, mas ainda não está. Agora aqui, ó, vou pôr já na ordem. 2Y ao quadrado menos 6Y. Então, agora eu posso juntar esse 9 com esse 5, já que eles são termos semelhantes. 9 menos 5 são 4, igual a zero. Bom, gente, cheguei aqui na forma reduzida de uma equação do segundo grau. Aí, vamos partir pra resolução dessa equação. E agora, eu faço o quê? Por básica ou faço por soma e produto? Qual desses dois métodos eu faço? Aí, fica a seu critério? Eu faria que é bem mais rápido por soma e produto. Você não lembra o soma e produto? Então, eu deixo a indicação aqui da aula na qual eu expliquei todos os procedimentos. Aí, você volta lá. E caso você também não se lembre de Bhaskara, a fórmula resolutiva, olha na descrição que vai estar o link da aula que eu expliquei também, ok? Mas, gente, pra eu resolver aqui por soma e produto, pra ser bem mais rápido ainda, eu vou simplificar essa equação aqui inteira por 2, porque todos os termos aqui são números divisíveis por 2, ó. Então, veja, eu divido a equação inteira por 2. Vai ficar y² menos 3y mais 2 igual a 0. Mas, Giz, vai dar na mesma se eu fizer a equação aqui sem simplificar e assimplificado? O resultado final é o mesmo? Sim, o resultado final é o mesmo, independente se você fez completo ou simplificou, tá bom? É que eu quero fazer por soma e produto. E agora, fazendo por soma e produto, a soma, então, vai ser menos B dividido por A. O coeficiente A aqui é 1, porque é aquele número que fica do lado do termo elevado ao quadrado, tá? Então, se eu tirasse os coeficientes, o A é 1, o B é menos 3 e o C é 2. E aí, lá da forma, fórmula, diz fórmula da soma e produto, nós temos que a soma é menos B dividido por A. Então, eu sei o quê? Eu sei que se eu somar dois números, nem vou escrever esse S, gente. Ó, a soma de dois números dá o valor do B com o sinal trocado dividido por A. Aí, como o A é 1, vai ficar, então, menos 3, mas é sinal oposto, então vai virar mais 3. Dividido por A. Mais 3 dividido por 1, gente, é um número inteiro, fica igual a 3 mesmo. Então, esquece de pôr a fração, só deixa o número inteiro, tá? Foi por esse motivo que eu dividi aqui por 2, pra deixar aqui o A sendo 1, que daí fica facinho de fazer por soma e produto, tá? E o produto, que é a multiplicação desses mesmos números que eu coloco aqui, tá? Ele tem que ser o quê? O valor do C, que é 2, que é o produto. E agora, quais dois números que eu somo que dá 3 e que multiplico que dá 2? Facinho, facinho, não é? Então, o que que dá? Se eu multiplicar 1 vezes 2 dá 2, 1 mais 2 são 3. Pronto, gente. Eu já achei, então, quais são as raízes dessa equação. Então, quer dizer aqui que o y1 é y, tá? Não é x aqui, porque eu estou desenvolvendo o y. O y1 é 1 e o y2 é 2. Nossa, mas sempre vai dar assim certinho o y1 sendo 1 e o y2 sendo 2? Não, aqui deu coincidência de dar certinho. Até a escrita minha dá certinho. E agora, gente? Terminei o exercício? Não. Eu achei somente o valor do y. Mas, quando eu resolvo um sistema de equação, eu tenho que achar o quê? O valor do x e o valor do y. Agora, são duas encógnitas para eu encontrar. Eu já encontrei os valores de y. Ele pode assumir dois valores. E agora, quais são os valores que o x pode assumir? O que que eu tinha isolado lá? Lá no começo, x era igual a 3 menos o valor de y. Então, pensa aqui comigo, gente. Para. y igual a 1. Quanto que vai dar o x? Você já consegue pensar aí? Vamos fazer aqui embaixo, né? Para fazer bonitinho, ó. Eita. Se y igual a 1, quanto que vai dar o x? 3 menos 1. Então, x vai dar quanto? x vai ser igual a 2. Não precisa escrever a conta, não, né? Está tranquilo esse. Eu troquei esse y aqui por 1, que foi esse resultado que eu encontrei. E daí eu fiz 3 menos 1, que dá 2. Certo? E agora? Para y igual a 2. Quanto que vai dar o x agora? Para y igual a 2? Vai ficar 3 menos 2, que vai dar 1. E aí, gente? Olha o que eu encontrei, então. Duas respostas, então, que satisfazem o y. E duas respostas que satisfazem o valor de x. E como que eu deixo a resposta final? Se fosse, por exemplo, uma questão de alternativa, qual eu iria assinalar? Ou se eu tivesse que pôr a resposta lá na prova? Aí a resposta, quando eu resolvo um sistema de equação que não tem um contexto, tá? Não tem uma situação, problema aqui. Está só o sistema para resolver. Eu coloco na forma de um conjunto solução. Então, vai ficar assim. Conjunto solução é um S, tá? E aí vai ficar igual assim. O primeiro par ordenado e o segundo par ordenado. Você se lembra de pares ordenados? Pares ordenados é um valor de x e um valor de y. Então, qual é o primeiro valor de x que eu encontrei, ó? x igual a 2. Então, aqui eu coloco 2. Se esse x foi 2, o y dele deu 1. Ah, mas eu poderia ter colocado no valor aqui, desse primeiro valor, o y? Não, a gente coloca sempre na ordem x e depois o valor de y. Marca bem aí, gente. Porque eu já vi vários alunos fazendo ao contrário, colocando o valor de y primeiro. Ah, mas eu estou vendo aí que você está perguntando já. Agora o próximo par ordenado, como que vai ficar? O x é 1 e o y é 2. Olha lá, deu trocado, ó. Tá vendo? Ah, então, você presta bem atenção. Sempre tem que ser x e y. Não faz de qualquer jeito. Porque vai ter casos que não vai dar certinho essa troca aí, tá? Daí você corre o risco de errar a questão. Certo, gente? Então, olha aqui. Tudo isso é para resolver o sistema de equação do segundo grau. É claro que na hora que você estiver resolvendo, você não vai ficar escrevendo, né? Primeiro passo, segundo passo, você já vai direto. Porque você pega o jeito, aí você faz tudo diretão. Ok? Combinado? Nós vamos fazer mais um exemplo agora. Vamos lá? Gente, então olha a questão que eu trouxe agora. Eu trouxe uma questão contextualizada. Porque a partir dela nós vamos interpretar, né? Vamos retirar os dados que são relevantes e vamos montar nosso sistema. Ok? Então, não vai ser fácil igual aquela outra lá do primeiro caso. Já deu o sistema, a gente resolveu. Aqui, além da gente resolver, nós vamos ter que escrever qual é esse sistema. Então, vamos ler a situação que eu trouxe. Giz quer construir, eu, um estúdio para gravar suas aulas. Isso aí, gente. Porém, ela não sabe quais são as dimensões do espaço retangular. Olha que informação importante. O espaço retangular disponível. Ah, é um quartinho que vai ter lá no fundo da casa da Giz lá e vai construir o estúdio lá. Tá bom? Sabe-se apenas que a área destinada a essa construção é de 24 metros quadrados e que o perímetro é de 20. E faltou o assento aqui, ó. Bom, calcule quais serão as dimensões, então, do estúdio. Ajude a Giz, ó. E agora, o que eu devo pensar para essa situação, então? Primeiro pensamento é que o terreno que eu tenho lá, o espaço disponível lá para fazer o estúdio, é retangular. Você viu que eu grifei aqui, ó. Retangular. Muito importante essa informação, tá? Então, o meu estúdio vai ser retangular, ó. Mais ou menos assim, ó. Tá? Beleza? Porque aí, aqui, a Giz põe o quadro, a Giz grava aqui. Eu gravo aqui, tá? E a produção vai ficar aqui atrás, daí, para ficar gravando as aulas. Certo, gente? Então, é assim, mais ou menos, que vai ser o estúdio. Aí, o que eu sei? Eu não sei qual é a dimensão comprimento. Se você esqueceu o que significa a palavra dimensões, a palavra dimensões é o comprimento e a largura desse quarto, desse estúdio. Então, eu não sei quem é o comprimento e não sei quem é a largura. Então, como eu não sei, eu vou falar que o comprimento é DX e a largura é Y, tá? E aí, o que eu sei agora? Eu sei que a área é de 24, não é? Como que eu calculo a área de retângulo? Eu multiplico as duas dimensões. Então, quer dizer que se eu multiplicar X vezes Y, eu vou obter 24, que seria o comprimento multiplicado pela largura. Dá 24 metros quadrados para mim, não é isso? E qual é a outra informação que eu tenho? O perímetro. O perímetro é de 20. Perímetro é o quê? É a soma de todos os lados, então. Então, eu vou somar esse lado mais esse, mais esse, mais esse. Esse lado de cima também é X, que é igual a esse de baixo. E esse aqui vai ser Y, tá? Então, eu tenho o quê ali? Eu tenho 2X, que seria esse lado mais esse lado, mais 2Y. E isso resulta em 20 metros, tá? E aí, você consegue perceber que eu tenho aqui um sistema. Porque uma equação depende da outra, elas estão conectadas. Já que as duas se referem à mesma situação. Então, eu faço aquela chave, assim, ó, bem bonito. Tá bom? Gente, e agora? Eu não tenho nada elevado ao quadrado. Será que não é do segundo grau? Vai ser do primeiro grau? Como que eu vou saber agora? Vamos pensar. Como que eu vou resolver isso daqui? Bom, para começar, eu posso aqui dividir essa equação inteira aqui por 2, tá? Porque todos são divisíveis por 2. Lembra? Lá no primeiro exemplo, que eu também simplifiquei. Só para facilitar a nossa vida. Então, aqui vai ficar. A equação de cima fica X vezes Y igual a 24. E a de baixo vai ficar X mais Y igual a 20. Ok? E aí, gente? Então, eu tenho um sistema de equação aqui de duas incógnitas. De equações. Que mania de eu falar equação. Agora, eu preciso resolver aqui. E eu vou resolver pelo método da substituição. De novo. Que é o foco dessa aula aqui. Tá? E aí? Você se lembra quais são os passos da resolução de um sistema de equações? Pelo método da substituição? Então, vamos resolver? Vamos lá? Gente do céu! Eu fiz uma coisa aqui. Será que você percebeu o que eu fiz? Acho que percebeu, né? Ó aqui, eu não dividi 20 por 2? E quanto que eu escrevi? Tô tão empolgado querendo descobrir quais são as dimensões do estúdio que eu escrevi errado. Então, aqui não vai ser 20, né, gente? Vai ser 10. Ainda bem que a produção tá prestando atenção. E já falou. Você não escreveu 10. Você escreveu 20. Agora sim, nós podemos passar, então, pra resolução. Vamos lá? Gente, então olha a resolução agora. Você se lembra? x vezes y igual a 24, que seria a área. E aqui é x mais y igual a 10. Ô, Jesus, você não falou que pra ser um sistema de equação do segundo grau tinha que ter um termo elevado a 2? Mas será que ali eu vou cair numa equação do segundo grau pra ser um sistema de equações do segundo grau? Vamos ver se vai dar certo agora? Se vai dar uma equação do segundo grau? Qual é o primeiro passo mesmo da resolução? Isolar uma incógnita. Mas pra eu isolar uma incógnita, eu vou olhar qual, né, qual da equação é mais simples. A de cima ou a de baixo? Lógico que é a de baixo, né? De baixo. Adoro falar de baixo. E aí, então, nessa equação de baixo, eu vou isolar uma incógnita. Então, agora, pra fazer diferente, eu vou isolar o y, tá? Lá no primeiro exercício, no primeiro exemplo, eu isolei o x. Agora, eu vou isolar o y. Então, vai ficar y igual... Isolar significa deixá-lo sozinho antes do sinal de igual, tá? A 10. Aí, o x que tava lá, ele vai pular a muretinha, ele vem aqui do lado do 10. Muretinha que eu falo é o sinal de igual, tá? E ele vai passar subtraindo. Então, y igual a 10 menos x. Aí, você marca essa observação aí. O que eu faço agora no segundo passo? Nós vamos pegar esse valor aqui e substituir na outra equação. Qual é a outra equação mesmo? A outra equação é x vezes y igual a 24, tá? E agora? Então, no lugar desse y aqui, eu devo escrever, então, o valor que eu isolei dele. Que foi 10 menos x. Então, aqui, gente, vai ficar x vezes... No lugar do y, vai ficar 10 menos x, tá? Que é aquele valor que eu isolei. Igual a 24. Aí, agora, eu faço o processo da distribuição, ou vulgo chuveirinho, como a gente conhece. Vai ficar x vezes 10, que vai ser 10x, né? E x vezes menos x, que é menos x ao quadrado. Isso é igual a 24. Agora, eu vou deixar essa equação aqui, ó. Segundo grau, porque tem um x elevado a 2, ó. Então, realmente, caí numa equação de segundo grau. Aí, eu vou deixar na sua forma reduzida. Passa todo mundo de um lado, iguala o outro a zero. Então, vai ficar menos x ao quadrado, mais 10x, menos 24, igual a zero. Aqui, você, então, também pode resolver por báscara ou some produto. Qual que você achar melhor? Ih, Gis, mas aqui tá negativo, tá menos. Não é mais fácil resolver por báscara? Não, gente. Você pode multiplicar a equação inteira por menos 1. Daí, aqui vai ficar positivo. Porque é muito mais fácil resolver a equação por meio do método sumo e produto, quando o A é 1, tá bom? Mas aqui, pra dar uma variadinha, eu vou fazer a fórmula resolutiva de báscara, tá bom? Então, o que que eu tenho? O A é menos 1, o B é 10 e o coeficiente C, menos 24. Não é isso? Então, vamos lá. Vai ser por báscara, então é delta igual, B ao quadrado, então vai ser 100, ou vou pôr primeiro, 10 ao quadrado, né? Menos 4, vezes o valor do A, que é menos 1, vezes o valor do C, que é menos 24. Aí, vamos resolver. Delta igual a 100, multiplicação primeiro, tá, gente? Não vai fazer 100 menos 4, não, hein? Que vai dar tudo errado. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 24, vai dar 96. E aí, eu faço a regrinha de sinal, menos com menos dá mais e mais com menos vai dar menos. E 100 tira 96, é 4. Então, o valor do delta é 4, tá? Continuando, x igual, agora eu tô trabalhando com x mesmo, ó. Menos B, então vai ficar menos 10, mais ou menos, raiz quadrada do delta. Delta não é 4? Qual que é a raiz quadrada de 4? 2. Tá com dúvida? Como que eu faço o báscara? Então, você pode assistir. Para aqui, volta lá na aula na qual eu expliquei sobre o processo resolutivo da fórmula de báscara, bem detalhadinho, e daí você vem aqui, que eu tô fazendo aqui um pouquinho, né, direto, tá bom? E vai ficar dividido por 2 vezes o A, então vai ficar dividido por menos 2. Tudo bem até aqui? O que eu vou encontrar aqui agora, gente? Um x1 igual, ó, menos 10 mais 2 vai dar menos 8, não é? Menos 8 dividido por menos 2 vai ser igual a 4, positivo. Por que positivo? Porque menos com menos dá mais, ok? E aí eu vou encontrar um x2 sendo menos 10 menos 2 é menos 12. E menos 12 dividido por menos 2, menos com menos dá mais, então deu 6. Ok, então o que eu sei? Você lembra lá do estúdio da Giz? O estúdio da Giz era retangular, né? E nós falamos o quê? Que aqui o comprimento era x e aqui era y, não foi isso? Então, gente, eu já preciso analisar uma coisinha, tá, antes de continuar. Como é uma questão contextualizada, é mais tranquilo de encontrar a resolução final, a solução, a resposta final, né? Porque aí eu vou analisar. O x não é o comprimento? Ele tem que ser maior que o y, tá? Então ele tem que ser maior. Agora vamos continuar. Eu já achei que um x vale 4 e o outro vale 6, tá? Então lembra que eu faço aquele processinho assim, ó. Para x, então, como eu achei x igual a 4 primeiro, para x1 igual a 4, quanto que vai ser o y se o x for 4? Daí eu volto aqui no comecinho, ó. O y não era 10 menos o valor de x? O x pra mim é 4. 10 menos 4 vai dar y valendo 6. Ok? Eu formei um par ordenado. 4 e 6. Agora, gente, para x igual a 6, que eu achei, x2, na verdade, igual a 6, quanto vai ser o y se o x for 6? O y vai ser quanto? Vai fazer 10 menos 6. 10 menos 6 é 4. Então o y é 4. Mas e agora, gente, qual das duas respostas eu vou colocar pra essa situação? Bom, eu não falei que o x pra mim aqui era o comprimento? Então ele seria o maior lado. Então o maior lado é quando o x vale 6. Então o comprimento do estúdio da GIS vai ser 6 metros e a largura vai ser de 4 metros. E aí, será que se eu fizer a prova real vai dar certo? 6 vezes 4 são 24. Ok. Então a área é de 24 metros quadrados, como havia lá a informação enunciada no começo. E se eu somar todo mundo aqui, ó, 6 mais 4, 10. Com 10 daqui, 20. Ok. Tá? Agora, se você tivesse feito o desenho, o desenho a retangular assim, ó. Vamos fazer aqui no canto, ó. O desenho aqui. Aí você tivesse chamado esse lado de x e esse lado de y. E aí? Como que ficaria? O x daí teria que ser o menor lado, não é? O menor lado é quando ele vale 4. Então se você tivesse feito assim o desenho, aqui tem que ser 4 metros e aqui teria que ser 6. Tá? Então, gente, nós temos que deixar a resposta condizente com aquilo que eu propus de estratégia no início da questão. Como eu fiz o desenho assim, eu vou dar a resposta final assim. Que as dimensões, então, tem que ser 6 e 4. Daí eu só represento no desenho já. Tá válido, tá bom? Mas caso você tenha feito o desenho assim, você coloca o desenho assim e coloca as dimensões lá. Vai dar na mesma. Combinado, gente? Então essa foi a nossa aula de sistema de equações do segundo grau pelo método da substituição. E eu não quero que você perca a resolução quando eu fizer pelo método da adição. Ok? E mais uma coisa, ó. Não deixe de se inscrever no canal da Giz caso você não seja inscrito ainda. Mas já é, né? Clica na estrelinha que tem aqui no cantinho caso você não seja inscrito. E deixa seu joinha. E vamos para o salve. Vamos lá? Gente, antes do salve, eu quero fazer uma observação. Tá bom? Você viu que esse conteúdo de sistema de equações do segundo grau quantos outros conteúdos básicos que ele envolve que você precisa relembrar para que você possa resolver para ter um bom desempenho nele? Ó, então vamos lembrar aqui. O que que abordou tanto aqui? Eu fiz, então, equação do segundo grau. Daí eu tive que lembrar ou o método resolutivo de Bhaskara ou assumir produto. Não foi? Eu tive que lembrar o que são pares ordenados. Eu tive que lembrar o processo da multiplicação do propriedade distributiva que é o nosso vulgo chuveirinho. Eu tive que lembrar aqui o processo de equação do primeiro grau que eu faço aquele processo de pular a muretinha que é a operação inversa. Tá? Eu trabalhei aqui com área e com perímetro. Então, olha quantos conteúdos básicos que eu preciso, né? Me lembrar para resolver uma questão desse tipo de sistema de equação do segundo grau. Ah, mas se você está falando Ah, gente, era muito fácil. Eu consegui resolver sem montar o sistema. Tudo bem. Mas vai acontecer casos que vai ficar muito complicado de você resolver já olhando para o enunciado e resolver. E aí você vai precisar recorrer ao sistema de equação. De equações. Certo, gente? Então, só um destaque para você. Então, caso você tenha ficado confuso em algum item aqui, é preciso que você volte, então, nas aulas anteriores que são conteúdos base para que você tenha um bom desempenho aqui. Certo? Agora vamos para o salve, né, gente? Sem enrolação. Então, vamos lá para o salve de hoje. Vamos mandar o salve para Stephanie Santos do Rio de Janeiro Elisângela Couto também do Rio de Janeiro Otávio Carmo Marabá, no Pará Michelle Martins Quer dizer, a Ana Elisa, né? Ana Elisa Barra, da Bahia Um salve para... Gente, o nome de gamer aqui, ó, vocês têm que colocar o nome seu porque daí eu vou falar o nome do gamer aqui, ó. É gamer esse, né? Laude 2 Não é nome de gamer isso? Salve para você, então, Laude. Não sei o seu nome. Hugo Barbosa de Canaraná Canaraná É assim que fala? Na Bahia O Lucas do Rio Verde no Mato Grosso O Richard Ih, Richard, você não colocou aqui no lugar que você é, Richard? Ô, meu Deus! Mais um salve para você também, né? Ele está acompanhando o meu canal assistindo todas as aulas É, e quem mais? E quem mais? E por hoje é só no salve! Então, para você que não deixou o seu comentário falando do lugar do Brasil que você assiste a Giz Comenta lá que nas próximas aulas eu mando um salve aí para você ou para a sua escola caso você seja um professor que esteja me assistindo, tá? Manda aí o nome da sua escola que eu mando um salve e um beijo para os seus alunos. Ok, gente? Então, até a próxima aula! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti